Passar pano pra família vale? Vocês se meteriam numa enrascada por algum familiar? Ainda mais complicado quando a gente fala do próprio filho, né? Aí que a complica mais ainda. Aparentemente, pra não dizer descaradamente, nossa Betinha não pensou duas vezes ao decidir ajudar o príncipe Andrew, que tá envolvido até o pescoço numa polêmica aí, envolvendo uma série de anjos, né? Pois é, e pra quem tá por fora dessa treta, inclusive, a gente já fez um vídeo aqui explicando tudo, dá uma caçada aí no canal que vocês vão achar, viu? Pois é, porém, a cada dia que passa, o cerco e o julgamento do Duque de York fica cada vez mais próximo, né? E até quando o Betinha vai conseguir manter as coisas sob controle? É o que muita gente anda se perguntando aí ultimamente, né? Pois é, minha irmã. Mas antes de começar o vídeo, deixa o seu like e inscreva-se pra receber notificações de tretas novas. Assim que elas for postadas, siga também a nossa fanpage lá no Facebook e o nosso Instagram, consta nada e é de graça. Desde que um dos casos de a** do príncipe Andrew contra uma garota americana, que se chama Virginia, veio à tona, a família real não tem conseguido lidar muito bem com esse assunto. Na verdade, assim, não tem conseguido lidar de jeito nenhum. Ele chegou a dar uma entrevista desastrosa pra BBC, tentando limpar a própria barra, mas foi tudo tão ridículo, né? Que se existia alguma dúvida, essa tentativa aí de botar a sujeira pra debaixo do tapete deixou tudo às claras. Pior pra ele. Betinha, duplamente metida no meio da treta, né? Como mãe e como rainha, foi duramente criticada também por financiar, né? Toda essa defesa jurídica do príncipe Andrew, que foi acusado de todos os... Aliás, que foi afastado, né? Ele foi afastado de todos os compromissos da instituição da família real e, segundo uma matéria publicada pela revista Monet, Betinha, secretamente, né? Porque se a gente soube, não é tão secreto assim, né? Tem colocado uma boa grana aí pra que tudo seja resolvido o quanto antes. O jornal inglês Daily Telegraph, ou Telegraph, acho que é Telegraph, anunciou que transferências no valor de 2 mil libras, algo em torno aí de mais ou menos 17 mil reais, misteriosamente andam saindo da conta pessoal de Betinha, direcionadas à equipe de defesa do príncipe. Detalhe, são assim... A gente tá dizendo de 2 mil libras, né? Não é um honorário não, viu? É cada hora de auxílio jurídico, mentira, né? Pois a estimativa é que ela gaste milhões de libras até o fim do processo. A gente já comentou aqui também no canal sobre o grande escândalo que envolvia diretamente o príncipe Andrew, né? Porque assim, não foi nenhuma coisa de tipo, ai, meter ele não. Ele tava lá envolvido, encalacradíssimo. Uma jovem moça, né, chamada Virginia, americana, ela acusou o príncipe de abusar, né, sexualmente, dela por pelo menos 3 vezes quando ela era mais nova. E assim, bem mais nova, né? Menor mais nova. Pois é, enfim. O p*** também tá diretamente relacionado ao caso do Jeffrey Epstein, que inclusive tem um documentário da Netflix, eu já recomendei que vocês assistam, né? Que foi condenado por aliviar menores e ser o grande líder de toda uma rede de importação de garotas menores, né? Enfim, é óbvio que o príncipe nega todas essas acusações, mas aparentemente vai precisar mais do que isso. E de todo o dinheiro do mundo também, né, disponível pra poder se limpar dessa sujeira toda aí. Na ação movida pela moça, ela afirma que o príncipe e o Jeffrey Epstein, esse inclusive que já é falecido, eles tinham conhecimento, sim, da idade dela e sabiam que na época ela era menor. A equipe de imprensa da família real não respondeu absolutamente nada sobre essa notícia aí de que Betinha estaria investindo, né, centenas de milhares de libras pra poder conseguir tirar o filho dessa situação. E eu acredito que nem vai falar também, né? Mas enfim. Porém, o futuro rei já falou sobre esse assunto aí. O príncipe William, ele considera o tio como uma grande ameaça a instituição família real. Errado não dá, né? Sempre, gente, vamos passar todos os panos pra príncipe William, viu? Assim até o momento, né? Pois é, uma fonte do jornal The Times diz o seguinte, abre aspas, William não é fã do tio Andrew. Qualquer ideia de que não haja gratidão pela monarquia, qualquer coisa que possa levar o público a pensar que os membros mais antigos da família não são gratos por sua posição, o William acha, né, realmente perigosa, fecha aspas. Aliás, o ranço do príncipe William começou com a passada de pano da própria Scotland Yard, né, que é a polícia britânica, que depois de receber todos os documentos lá da denúncia, chegou à seguinte conclusão, abre aspas, os documentos relativos ao caso foram analisados, mas não será tomada nenhuma ação, fecha aspas. Como eu mencionei, o príncipe Andrew segue super afastado de todos os compromissos públicos da família e o sobrinho William sempre é o primeiro a relembrar todos os funcionários de que o tio, né, é persona não gratíssima e não deve ser convidado pra absolutamente nada, nenhum evento. Inclusive, há pouquíssimos dias atrás, ele chegou, né, o príncipe Andrew, chegou a ser barrado num jantar lá que homenageava alguns oficiais, né, das Forças Armadas Britânicas, aí ele queria entregar um negócio lá, né, fazer uma honraria e o menino, imagina ele lá atrás, conta lá, bola pra fora, chuta esse homem daqui, né. Pois é, menina, complicadíssima essa história, né. Mas enfim, quer dizer assim, não tão complicada, porque a gente sabe muito bem, né, o que devia estar acontecendo, mas, né, enfim, é aquilo, né, só quem viveu sabe, né, Gabi. Enfim, vamos seguir acompanhando todo esse caso que tá muito perto de começar a ter um desfecho, pelo menos pra vítima, né. A menina, ela se chama Virginia, eu acho que é Virginia Dufrey, uma coisa assim, né, o sobrenome dela. Pois é, ela teve que fugir lá pra Austrália, assistam um documentário lá da Netflix, que vocês vão ficar chocados, mas também, você tem que ter estômago, porque não é uma coisa muito leve, não. Mas enfim, antes de sair, deixe o seu like, inscreva-se pra receber notificações de vídeos novos, assim que eles são postados. Um beijo, um queijo, e até a próxima. e até a próxima.